Olá amigos, bom dia, bom dia. Vamos aí, aquele dia maravilhoso, receitas? Eu hoje não tenho receita, eu hoje tenho, sabe o que? A Cleo, que tá aqui do meu lado, olha lá, e vai trazer aquela arte de sempre. E aí minha querida, como é que vai de ano novo? Tudo bem, graças a Deus. Tirando um pouquinho de gripe, né? Mas faz parte do verão. Tanta gente, bom, eu também cheguei a ter essa gripe, não foi fácil não, mas é isso aí. Olha, eu quero dizer a você que as suas ideias, sugestões para Natal foram assim, muito bem aceitas. E quanta gente ligou, parabenizando, agradecendo, inclusive eu também quero te agradecer, porque eu também fiz coisas lindas, daqui a pouco vou mostrar o que é que eu fiz para o Natal e que dei presente a amigos e que adoraram, viu? Vou lhe fazer uma surpresa, sempre você faz surpresa, hoje sou eu que vou lhe surpreender com as minhas ideias e a sua técnica, tá bom? Mas o que é que você trouxe hoje para nós? Então hoje nós vamos fazer uma bandeja, essa bandeja ela era em MDF, já deu uma adiantada aqui porque o tempo não dá, já passei uma base, lixei. E que base é essa? Base para MDF, base para artesanato. A pessoa pede assim, base para artesanato. Isso, ou base para MDF. Passei a base, lixei, depois passei uma tinta PVA branca, invernizei, ó, já tá prontinha. Ah, tá parecendo até que fui laqueada. É, não, tá invernizada. Olha só, então veja o que ela fez, primeiro ela passou a base, lixei, lixou e depois passei duas demões de tinta branca. E que tinta é essa? Tinta PVA branca. Tinta PVA branca e depois um verniz. E vernizei. Qual é o verniz? Qualquer verniz, você pode usar, verniz geral, verniz com brilho, verniz fosco. E qual é esse aqui que você usou? Esse aqui eu usei verniz geral. Hum, olha aí, ó. Realmente parece que está laqueado. Deixa eu mostrar o outro lado aqui, inclusive, ela fez no geral, todo, ó. Todo. Veja, parece laqueado, até para você fazer uma bandejinha, que hoje eu vejo as pessoas, tem uma dessa vazadinha aqui, para botar salgadinhas bonitas. Ah, qualquer dia eu quero que você faça uma daquelas também, para o pessoal de buffet, que bota salgados, de docinhos, finos, fica linda. Pode ser fazer. Quero que você faça umas bandejas daquelas, tenho certeza que vai sair coisas belíssimas aí. Bom, e agora você vai fazer o quê? Como eu já adiantei essa parte, agora eu vou, passei já a cola, uma cola gel aqui no fundo da bandeja. Sim, na base aí dentro. O papel que eu vou usar, você observa aqui, o paninho está úmido. Eu não gosto de trazer diretamente, já eu gosto de dar uma resfriada no papel, porque evita enrugar. Então, observe, ela primeiro ali, aqui, Elívia, eu passei uma cola por dentro de toda a bandeja. Sim, depois de pintar no fundo. Só no fundo. Sim. Já depois de pintada, seca, envernizada. E essa cola, você falou que é cola gel. Cola gel. Ok. Passei a cola aqui na bandeja toda. Sim. Venho e passo também no papel. Sim, nos dois. Eu passo tanto no fundo, o papel está um pouquinho umedecido. Você pode levar na torneira rapidinho, aquele chato, tirar, secar o papel, porque não vai correr risco de enrugar o seu papel. Tem pessoas que tem muita dificuldade. Boa dica, boa dica. Tem pessoas que cola e depois me liga, Cléo está todo enrugado, mas o segredinho é molhar o papel. É uma hidratação no papel. Ok. Então, o papel úmido, ela coloca a cola agora e você vai colocar aqui na bandejinha. Coloquei cola na bandeja e também cola no papel, nos dois. Nos dois papéis. Cola gel. Olha aí, ó. Você também pode estar usando uma cola, uma cola com as cores, você põe água. Aqui para aquela cola. Cola branca. Isso, cola branca é de colar. Mas hoje nós temos a cola gel, que já está certo. Facilita bastante. Então, qualquer figura que você tem aí, ó. Qualquer papel, fotografia. Isso. Você pode estar colando uma foto sua aqui no... Olha que beleza. Você que quer fazer uma lembrança. Você quer colocar a foto da criança, a foto da noiva, não é? Você quer dar uma bandeja personalizada. Isso. Depois você pega um papel ou um paninho. Ou um guardanapo, isso. E a gente dá uma pressão aqui, ó, para tirar todo o ar. As rugas, para não enrugar, não é isso? É, não deixar criar ar por dentro, para não vir bolhas ou rugas. Que maravilha. Facílimo. Quando você não molha o papel, dá uma dificuldade. Que ele enruga. Enruga. Beleza, Cleo. Beleza. Olha aí, gente. Fica lisinho. Fica lisinho. E cola na hora, praticamente, não é? Olha aí. Beleza. E agora aqui você vai dar algum brilho? Aqui eu vou acrescentar. Sim. Eu vou passar um pouco de goma laca. Sim. A goma laca, ela evita, porque logo em cima eu vou colocar um vidro líquido. Ah, já sei. Qual é aquele trabalho que você fez no meu relógio? Isso. Belíssimo. Depois do seu relógio, todo mundo ficou me ligando, que queria saber o que é vidro líquido. Por isso que eu trouxe essa ideia para você hoje, essa técnica hoje. Maravilha. Então, está toda pronta. Está toda pronta. Sim. Eu posso passar uma goma laca, como também posso passar a própria cola aqui em cima. Sim. Por questão de tempo, vou pegar a cola. Sim. A mesma cola que colocou embaixo. É, vou usar ela aqui. Que eu posso estar usando. Eu gosto muito de usar a goma laca. Certo. A goma laca demora um pouquinho para secar? Não, seca rápido. Como o nosso tempo não dá para... Esperar. Esperar. Aí você está passando imediatamente essa mesma cola. Por que a gente passa essa cola aqui em cima? Para evitar que o vidro líquido venha modificar a cor do papel. Ah, certo. A intenção é essa, tá? Não é que vai deixar mais coladinho. Certo. Beleza. Bom, depois que você passou tudo, aí você vai esperar secar para poder fazer? Olha, enquanto a gente aguarda aqui a secar de um pouquinho, eu vou já colar esse papel aqui no prato. Ok. Nesse prato. É um tempo só de... Certo. Tá? Que as pessoas também ficaram pedindo... Sim. Você vê, no prato, ó, aplica um pouquinho de cola aqui no prato. Sim. É rapidinho. O papel já está um pouco hidratado. Coloca no papel também. Coloca no papel também, ó. Isso aqui. E esse papel que você está fazendo, poderia ser aquele guardanapo? Decopagem, pode. Sim, decopagem poderia ser. É uma decopagem mais diferente, porque você teria que tirar aquelas duas partes. Exato. Brancas para poder ficar. Isso. Poderia ser também. Poderia. Poderia ser foto também. Isso. Mas esse papel aí é qualquer papel que você compra com desenho ou ele tem um papel especial? Qualquer papel que você compra com desenho. E aí você pode cortar. Até uma folha de papel de presente, Alíbia, você pode... Mas esse prato é decorativo, não lava não, né? Só quer dizer, não pode botar água? Posso. Pode botar água? Posso, porque a própria cola vai permeabilizar o prato. Então vamos fazer o seguinte, Cleo. Enquanto você está aguardando secar um pouquinho, nós vamos aos nossos comerciais. Pode ir, Lúbia. Olha lá, voltamos já. Olá, e você já sabe cozinhar? Você conhece meus livros? Pois é, nos meus livros você pode aprender a cozinhar. Eu tenho vários e vários, principalmente triviais. Eu tenho, por exemplo, Culinária Total de número 2, onde você encontra comidas e receitas para o dia a dia. Onde você pode ir a fazer na sua mesa, almoço e jantar. Isso. Então, Culinária Total de número 2. E tenho aqui o Delícias de Verão. Esse livro Delícias de Verão tem receitas mais elaboradas, receitas sensacionais. Inclusive para lanches, sobremesas, salgadinhos, tudo aqui no Delícias de Verão. E aqui o Receitas de Verão, inclusive receitas internacionais. Você vai encontrar aqui para almoços, jantares, lanches, enfim, todas as receitas gostosas que você pode colocar na sua mesa. Temos também o micro-ondas, forno e fogão. Receitas que você pode fazer no micro-ondas, pode fazer no forno e pode fazer no fogão. Também para café da manhã, almoço, jantar, receitas sensacionais. Micro-ondas, forno e fogão. Também outros livros que não são triviais, almoços do dia a dia, mas que são livros que ajudam muito. Aqui, por exemplo, Receitas Fermentadas. É aquele livro de panificação caseira, o 2 e 1. Fiz o primeiro livro, depois fiz o segundo e coloquei o primeiro dentro do segundo, por isso se chama 2 e 1. Está aqui, panificação caseira de número 2. Ainda temos aqui 100 doces e 100 salgados. Receitas elaboradas para suas festas, seus eventos, receitas de docinhos e salgadinhos. E todos os nossos livros estão aqui, olha aí. Você vai encontrar através, você pode pedir através do telefone. Vamos aí anotar? 3-3-2-8-7-9-41. 3-3-2-8-7-9-41. Ou 4-1-0-3-30-15. 4-1-0-3-30-15. E podemos mandar para você todos os nossos livros através do correio. Peça ainda hoje o seu.